Fala galera, eu sou o Breno Mariano e eu já começo esse vídeo aqui tentando fazer uma baliza aqui na Mansão Elo, mano Acabei de chegar e eu tô tentando parar o carro de um jeito que fique de boa pra sair depois, entendeu? E que não atrapalhe ninguém, meu Deus do céu Tá, beleza, acho que aqui tá bom, aqui tá ótimo E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Cheguei aqui na Mansão Elo, tô animado, mano, tô animado, hoje é dia de gravação Vai ter muito vídeo top hoje pelo que eu vi Tá todo mundo aí, a Elo toda tá aí Então, hoje o dia de gravação vai ser pesado, mano, vai ser top, vai ser top Deixa eu já preparar aqui, já descer Vou tentar mostrar pra vocês hoje como é que vai ser o nosso dia, tá? Pra vocês acompanharem comigo Olha que paz que isso aqui transmite, mano Uma piscina gostosa Que inclusive não tá muito limpa pelo que eu tô vendo, né? A gente tá precisando dar uma limpada nessa piscina Mas, dois pallets que são de vídeo Provavelmente estão aqui porque era o pódio, alguma coisa de vídeo que a gente fez Caraca, mano, essa lagoazinha tá suja, mano Caraca, esse lugar parece que tá abandonado Olha isso, mano Caraca, mano, tá abandonadaço, véi Olha que sujeira Meu Deus do céu, mano Vou gravar até assim no ombro mais aberto Pra vocês conseguirem ver mais ou menos tudo que eu tô vendo, mano Caraca, o lugar parece que tá abandonado, mano Eu vou perguntar ali O Renaldo, por que que tá tudo sujo desse jeito, mano? Caraca, mano, deixa eu ver se tem alguém aqui Tem alguém aí jogando sinuca? Banheiro? Deixa eu ver aqui dentro do Renaldo Cast Porque aqui no Renaldo Cast Às vezes Não Tem ninguém aqui também não Tá Opa Por que que tá aberto aqui? Tem alguém aí? Não? Se eles não tão gravando ainda Porque eu não tô ouvindo ninguém falando em um vídeo Era pra eles estarem aqui pra eu não ir se divertir Deixa eu entrar Às vezes eles tão lá no estúdio Grava lá no estúdio Deixa eu ver A quadra também tá vazia As poscuadas Gramada E a outra ali de tênis Entrando aqui pela sala Não sei se eu achei isso por aqui Opa Alguém? Ué, tem outro pallet aqui, mano Do nada Essa casa tá cheia de pallet Cadê a galera, mano? Deixa eu ir no estúdio Às vezes eles tão lá Hoje dia vai ser intenso Será que você tá gravando um vídeo que tem que ficar calado? Que Não tô ouvindo voz nenhuma no estúdio não, mano Que estranho Ô gente Renato O Jade Aninha Luísa Luís Larissa Oxe Deixa eu ver se tem alguém aqui atrás Às vezes é vídeo aqui atrás Tô atrapalhando, né Tô Não Tem ninguém aqui não Agora não tô entendendo é nada É Rapaziada Ô Galera Caraca Deve ser vídeo Ah, mano Eles devem estar gravando um vídeo dentro do quarto Dentro de algum quarto Que Tem de vez em quando Os vídeos assim, né Última a dormir Coisa legal assim, sabe Então, às vezes Deixa eu ver O escritório Eita Tá trancado Que coisa estranha Quarto Oi, tem alguém aí? Também não Estranho Academia 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 Tem alguém aqui? Não? Ô, tem alguém malhando aí? Ué Tá tudo abandonado aqui, mano Deixa eu ver aqui dentro É uma sauna Caraca, agora nem sabia que tinha uma sauna aqui Tá abandonado, mano Tipo, não tô vendo ninguém, velho Que bizarro Eu vi aqui no fundo Aqui no fundo normalmente fica A produção trabalhando, tá vendo? Criando as coisas Deixa eu ver Oi Oxi Tá uma bagunça, mano Mas ninguém Será que todos os vídeos estão sendo lá em cima, mano? Deve ter pelo menos a produção aqui embaixo, né? Mas tudo bem Deixa eu ver Às vezes foi todo mundo pra cima Um vídeo muito difícil O problema é que eu não tô escutando voz nenhuma Ô, gente Ô, Renato Ô, que estranho, mano Deixa eu ver aqui Oi Gente Esse aqui é o quarto que a Larissa dorme Mano, ela vai ter tomado as coisas dela Caraca, mano Que bizarro, velho Calma, deixa eu ir no quarto da Da Jade Quarta das meninas Aqui Oi, meninas Ué Sumiram, mano Deixaram aqui a cama toda bagunçada Como se tivesse acabado de acordar E não tem ninguém aqui Que bizarro É, galera Meio bizarro isso que tá acontecendo, mano Não sei nem se vocês estão me vendo direito agora Quarto dos meninos é o último Oi Deixa eu ligar a luz Aí Oi Alguém aqui Também não, mano Todo vazio Aqui no negócio Nada Oi É, rapaziada Tô entendendo é nada, mano Deixa eu apagar a luz aqui Mano, ó Se for trollagem Eu não tô achando graça, tá, gente Não tô achando graça, mano Se for trollagem Já pode aparecer Eu não tô achando graça Eu vim aqui, pô Pra gravar com vocês E vocês Desapareceram, mano Sabe o que é pior, gente? Pior que eu não tô vendo stories deles, mano Eu não tô vendo Não tô vendo Não tô vendo onde eles estão, mano Eles simplesmente desapareceram, mano Tipo assim Simplesmente sumiram, mano Caraca, velho O que aconteceu, mano? Aqui na Na Elo House, velho Todo mundo sumiu, mano Todo mundo desapareceu, mano Meu Deus do céu Será que eu tô presenciando Um fenômeno? Tipo assim Dos corpos deles sumirem E tipo ficar só Sei lá Só eu Só alma Sei lá, mano Tô com medo, velho Eu confesso que tô morrendo de medo Aqui No quarto secreto O lugar secreto da Elo House Eu ainda não vou descer lá, mano Eu não tenho coragem ainda de descer lá Mas pode ser que eles estejam lá dentro daquele quarto Não sei nem o tamanho daquele lugar ali direito, mano Mas eu sei que É meio bizarro Mas eles não iam estar lá, mano Pode ser que eles estejam gravando um vídeo externo, né? Vídeo fora de casa Um vídeo à luz do dia e tudo mais Se for vídeo molhar, por exemplo, de piscina Com certeza eles vão estar aqui pra fora Pelo visto não estão Deixa eu ver aqui atrás Nesse lugar secreto que eu fiz Até um vídeo descobrindo ele Acho que ninguém Ninguém da casa sabe que ele existe, mano Então eles não vão estar aqui Tava todo mundo aqui, mano Gravando Me ligaram Falaram Drenin, você vai vir, Drenin? Falei Pô, vou Tô chegando, inclusive Inclusive abriram o portão pra mim Abriram o portão, mano Pera, abriram o portão pra mim Quem abriu o portão pra mim? Eu não abri com controle Ai, meu Deus Galera Alguém abriu o portão pra mim Mano Eu tô com medo, velho Meu Deus do céu E olha, não tem ninguém no campo também, mano Gravando Ai, eu vou embora, mano Eu vou embora Galera, abriu o portão pra mim Agora que eu tô me dando conta, mano Abriu o portão pra mim E não tem ninguém aqui, mano Eu vou embora Eu vou embora Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou embora Comenta aí O que vocês acham que aconteceu? Por favor Agora eu tô com medo, mano Eu não tinha nem tentado nessa casa, mano Vou descobrir o que aconteceu Eu vou ligar pra todo mundo Ver se eles estão atendendo E qualquer coisa Lá no meu Instagram Eu conto pra vocês o que aconteceu Tá? Se eu descobrir alguma coisa Se eu não descobrir Eu não vou nem saber, mano Mas é isso, galera Até o próximo vídeo, tá? Beijo, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri